Quem participou aprovou o aulão de ginástica, como é o caso da Raquel Amoroginski. Ela tem 40 anos e é professora de inglês. Quando pode, vai ao Largo da Liberdade e se exercitar e leva toda a família. Venho toda semana, venho com a família toda. Então, enquanto eu faço aula, os filhos ficam brincando, o marido ficam andando na pista. Nós fazemos outras atividades também. Nós sempre aproveitamos, são atividades de muita qualidade. E tem horários variados também, ajudam a movimentar o corpo, relaxar depois do dia do trabalho. O evento marcou o início das atividades no Largo da Liberdade. Cerca de 100 pessoas participaram do aulão de ginástica promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Pato Branco. Paulo Ferronato foi quem preparou o treino dos alunos. O pessoal aqui oferece aulas de ginástica, aula de dança, aula de pilates, enfim. E a gente vem com uma proposta um pouquinho mais intensa, né? Para começar o ano de uma forma, assim, diferente, para motivar e uma forma aberta, para todo mundo vir. Então, não precisa ser aluno do Largo. Está aberto para a comunidade. E o que eles estão esperando é bastante energia, suar bastante. E essa é a proposta. Uma aula de 60 minutos, uma aula puramente aeróbica. A cada três meses, as aulas de ginástica serão ofertadas para a comunidade. Mas elas são apenas a cereja do bolo, dentre tantas outras atividades desenvolvidas no Largo da Liberdade. Nós temos 17 atividades que já deram início, fora as que vão começar na próxima semana. Nós temos alguns parceiros, né? Que vêm junto com a gente nas atividades. E outras são propostas pela secretaria mesmo, né? Esse ano nós temos uma novidade, que é o Acrioga, que nós não tínhamos essa atividade aqui. O Acrioga. E nós voltamos também com o Pilates, que é uma atividade muito importante, que nós temos um atendimento de 180 pessoas por semana. É um número bem expressivo, né? Com 16 aulas na semana de Pilates. Temos ginástica, treinamento funcional, aula de lutas. Tem o badminton, tem tênis de mesa, o xadrez. Então, tem para todas as idades e para todos os gostos também. Quem quer se movimentar praticando algum esporte pode estar entrando em contato com a Secretaria do Largo da Liberdade através dos telefones 46 3220 6088 ou 46 3220 6089.